Em Divisópolis, um homem supostamente inconformado, depois de ter sido colocado para fora de uma festa onde ele estava causando tumulto, decidiu pular o muro de um quartel, jogar gasolina e atear fogo em duas viaturas da polícia militar. Uma delas, uma picape Fiat Toro, com pouco mais de 8 mil quilômetros rodados. Os carros foram completamente destruídos, tanto a picape Toro, como também um Fiat Palio. Vamos trazer informações. O repórter Josilei Silva tem os detalhes das viaturas incendiadas. O homem foi preso em flagrante após queimar as viaturas. E a gente tem também as imagens que exibe aí na nossa plataforma digital no canal do YouTube da destruição nas viaturas policiais lá em Divisópolis. Acompanhe. O homem foi preso após incendiar viaturas da polícia militar. O fato ocorreu na madrugada do último domingo, dia 20, na cidade de Divisópolis. A polícia militar foi informada e, no local, o comandante da cidade deparou com as viaturas um Fiat Toro, com aproximadamente 8 mil quilômetros rodados, e o Fiat Palio, com aproximadamente 56 mil quilômetros rodados, pegando fogo. Segundo a polícia militar, quando o comandante tentou se aproximar, houve uma explosão e ele foi projetado ao chão, mas não teria sofrido lesões aparentes. Os militares populares retiraram rapidamente os pertences do quartel. A polícia militar acionou a perícia técnica e o corpo de bombeiros e, durante diligências, verificou através de câmeras dos comércios adjacentes um homem entrando no quartel e, pouco tempo depois, fugiu em uma bicicleta de cor vermelha. As roupas que o suspeito usava eram semelhantes à de um homem que participava de uma festa na cidade. Foi retirado do local por seguranças privadas. Ao insistir em entrar na festa, ele foi advertido pela polícia militar que fazia o policiamento no local, tendo em vista que ele estava causando diversas confusões. Os militares fizeram rastreamentos e capturaram o homem de 45 anos em sua residência, na avenida Alberto Vicente Pereira, no bairro Boa Vista. Segundo a polícia militar, o homem relatou que ficou inconformado por ser expulso da festa e terem utilizado o spray de pimenta, então foi até a sua residência, pegou uma garrafa tipo pet com gasolina, colocou no bolso da calça e, por volta das 5 horas da manhã, foi ao quartel, pulou o muro, jogou a gasolina em cima das viaturas e atiou fogo com um isqueiro, fugindo em seguida em uma bicicleta de cor vermelha, conforme imagens de câmeras de segurança, que serão repassadas para a polícia civil. Foi preso em flagrante e conduzido à delegacia em Almenara. Repórter Josilei Silva.